Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido! Tire-me daqui antes que ele acorde! A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere! Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, Ankraite, ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Vamos libertá-lo. O gigante é imenso e parece ser mau. Uma espada a mais será muito bem-vinda. Mesmo na mão de um louco? Eu ouvi isso, Ankraite. Solte-me agora mesmo. Espere aqui. Vou procurar a chave. Tire-me agora mesmo. Tire-me agora mesmo. Tire! O que é isso? 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 Não se culpe. O Vid não era exatamente do tipo previsível. Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos e de pau de fora, assim que saísse. Não há como saber o que é isso? Não há como saber o que teria acontecido. Talvez tivéssemos perdido a luta. Graças à sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vou garantir que os bardos façam uma canção. Com certeza soa bem, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.